Música No fim de semana o tempo será de muito sol aqui em Lauro de Freitas. No sábado e no domingo os termômetros registram 30 graus em toda a cidade. Com ventos a 16 km por hora as chances de chuva variam entre 10 e 20%. Esse é o clima perfeito para você que curte atividades físicas participar da Maio Amarelo Room da LFTV em parceria com o Eder Martins. A corrida de 5 km terá largada às 7 horas da manhã na barraca da Gávea. Não perca e as inscrições custam apenas 1 kg de alimento. Participe! Música Música